Eu não sei se eu vou conseguir olhar o chat. Oi, Fofoletes! Bem-vindos a mais um ao vivo aqui do canal. E hoje temos a presença ilustre de um autor, Fofolete, muito polêmico. Mas daqui a pouquinho a gente vai apresentar ele para vocês. Deixa só eu arrumar aqui, que eu estou tendo o retorno dessa transmissão. E eu deixei a Mila mutada, como sempre, porque eu não quero que ela fale agora no começo. E o nosso convidado já está aqui na sala, mas eu vou tirar só o microfone. Quer dizer, deixar só a Mila falar agora para ela dar oi para vocês também, né? Diga oi, Mila. Oi, eu acho um absurdo essa censura aqui. Será que eu vou seguir a live em seguida, que eu sou censurada. Eu faço a sala e eu censuro quem eu quiser. Tá certo. Em 1964, meu Deus. Que isso? Então, como eu avisei, assim, quem viu a nossa apresentação da live de hoje, sabe que vai ser um tema meio polêmico. Então, vamos começar com polêmica já do começo, né? Aliás, eu achei que eu iria deixar um pouquinho aqui a minha irmã gêmea, a Tati, que é o que é o barraco, né? Participar aqui, mas eu vou deixar ela mais para frente um pouquinho, porque hoje a live promete. É, Mila? Você está aí? Eu? Estou aqui. Eu estava olhando que a Júcia, do Livro Sem Friscura, já está lá no chat. O Guilherme Alexandre também dando boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoas. Por enquanto é só. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar, você chegar por aqui. Quem quiser dar um curtir aqui na live para ajudar na divulgação, aproveita para chamar os coleguinhas para a gente bater um papo hoje com o nosso convidado. Então, Mila, o que é que você acha do nosso convidado de hoje? Olha, pelo que eu fiquei sabendo, eu estou com medo. Eu estou com medo, eu tenho medo de falar, entendeu? Porque, né, as coisas são muito fortes, eu fiquei sabendo de coisas fortíssimas. Coisas, assim, que, não sei não. Eu estou com medo dessa live. Na verdade, eu pensei na desculpa para não aparecer, sem dizer que a internet caiu, que o meu gato tinha comido o fio do fone. Então, só porque eu falei que ele é um pouquinho sádico, assim, com os personagens dele. E é um livro polêmico que ele criou recentemente, mas tudo bem, ele é uma pessoa... Ele tem um lado paladino também, vocês vão ver daqui a pouco. Mas vamos apresentar ele, né, já que o público aqui deve estar curioso para saber quem é. O nosso convidado é um autor que é muito fofolete, e eu vou chamar ele de fofolete a noite inteira, só porque ele detesta ser chamado de fofolete, e eu gosto de causar um pouquinho de polêmica com ele, mas, enfim, ele é muito fofolete, mas, como eu falei, a Mila também falou, ele tem um lado, assim, meio sádico. Quem já leu os livros dele, sabe que isso é uma característica do autor, ele ama deixar os personagens dele em situações, assim, não muito agradáveis. E nós, leitores, sofremos com isso. E tem... Eu vou até falar um pouquinho mais para frente que tem uma coisa que não saiu ainda da minha cabeça de um dos livros dele que eu li, mas, enfim, fica para daqui a pouco. Estamos falando sobre o Fábio Batista, o último livro dele lançado foi o livro A Redenção do Anjo Caído, e agora eu vou tirar o mute do microfone dele para ele dar oi para vocês. Oi, fofoletes, tudo bem? Está com uma frase aqui, né? Cortou, pode falar oi de novo. Cortou oi, fofoletes? Cortou. Oi, fofoletes. Tudo bem? Sou o Fábio, e essa coisa de polêmica aí é marketing só da Thaísa, porque eu não sou polêmica da Thaísa. É sim, gente, vocês vão ver, vocês vão ver. Mais alguém, Mila, já entrou, deu boa noite para a gente? Vamos dar boa noite para o pessoal, saber se chegou mais alguém. Sim, o Zé Gomes, manda um beijo, esqueceu o papito, sou péssima. Meu pai. João Vitor, deu boa noite. Meu sobrinho, gente. Beijo, João. Cadê minha família aqui, gente? Cadê minha mãe? Eu me sinto aquelas garotas, assim, propaganda do Faustão, que está lá do nada e o Faustão virando. Sei quem, vamos falar de tal coisa. E eu, mas que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ninguém fala comigo. Aproveitem. Só porque eu estava reclamando. Aproveitem para dar boa noite. Agora é a hora de vocês aparecerem na live dando boa noite, beijinhos e tudo mais. E deixem as perguntas de vocês para o Fábio, já a partir de agora, no chat, que daqui a pouquinho a gente vai abrir um espaço para perguntar para ele as perguntas que vocês fizerem aqui no chat. Então, aproveitem aí e sejam cruéis com ele, por favor, para eu me vingar de alguns personagens. Igual ele é com os personagens dele. É. Entendeu? Então, né? Qual foi a cena, Thaisa, que você não esqueceu, que você ficou na cabeça? Eu vou falar mais tarde. Não se preocupe. Está igual o João Kleber, hein? É. Está igual o João Kleber. Bora, bora, bora. Depois você comecei, espera. Calma, que a gente vai conversar sobre ela. A gente vai bater um papo legal sobre essa cena cruel sua. Que, aliás, foi... Se você lembrar bem, foi a primeira cena em que eu comentei com você do primeiro livro seu que eu li. Tá, acho que eu sei com o quê. Já sabe, né? Tá. Não, já sei. Não pode ter um problema, assim. Não, não, imagina. Então, Mila, vamos começar a entrevista com o Fábio? Eu vou deixar você fazer as primeiras perguntas, assim, porque elas são mais light, mais delicadas. E acho que você vai gostar mais de fazer essas perguntas do que eu. Sim, sim. Vamos começar aqui, né? Seguimos. Vamos lá, Mila. Eu fiquei sabendo que você trabalha como analista de sistemas. Já sonhou em ser desenhista, roteirista, é pai, escreve resenhas de filmes e livros para o blog, participa do site Entre Contos. E eu estou me perguntando como é que você consegue achar tempo para escrever ainda, né? Porque, assim, vida, como você tem vida? Como você escreve ainda consegue ter vida? É, então, essa parte aí da vida é o que fica faltando aí, né? Mas a gente tenta, tenta conciliar, é complicado, é difícil. Porque o trabalho, né, consome a maior parte do tempo, daí você chega em casa, normalmente tem muita energia, né, para nada e tal, e tem ali que... Não é que tem, mas tem que manter uma rotina descrita, senão desanda tudo e... E passam meses e você viu e não escreveu nada. Eu tento evitar isso aí. Mas, na verdade, os livros que eu peguei para... Os livros não, né? Eu escrevi só esse aí, o... A Redenção do Anjo Caído, que está lançado e estou com outro projeto aí quase finalizado. Eu peguei, assim, um feriado longo, peguei o carnaval passado e escrevi quase os cinco dias inteiros. Né, peguei tudo de uma vez e escrevi umas duzentas páginas, sei lá. Porque no dia a dia é difícil, realmente é bem difícil fazer as coisas. Até o blog fica um pouco largado, porra. Assisti aí o Star Wars, assisti o Assassin's Creed, acabei não fazendo resenha. Também o Assassin's Creed não gostei muito. Acho que não merece, né? Deixa pra lá. Sem spoiler, porque eu não assisti ainda, por favor. Não, é legal. Não, mas só aquele personagem que morre naquela hora, que é a hora. É. Só não gostei daquela parte que o Fazbenner perde o braço, não. Que é a hora. Aham, aham. Estou só de olho em vocês, viu? Acho que eu vou chamar a Tati, tá? Eu vou deixar ela fazer entrevista com você, por favor. Então, daí é meio complicado, mas tem que ser assim, não tem outro jeito. Eu queria ser escritor em tempo integral, mas não dá. Quem mandou você deixar ela ser desenhista para ser analista de sistema? Pois é. Qual é o preconceito com análise de sistema? Não é preconceito. Não me estimula, não. Eu também estudei para fazer isso. Eu fiz um período da faculdade para isso, aí desisti, porque não dava muito certo comigo. Então, não é uma profissão, eu sou analista de sistema. A pessoa já está me desestimulando. Então, vamos. Eu estou falando para você que ele é sádico, você não está acreditando em mim. Não, não, é legal, é uma profissão legal. É legal, é igual o Assassin's Creed. Nossa, 10 de 10. Nossa, maravilhoso. Vou perder o dedo aqui, clipando esse cabo. Ai, meu Deus. Então, Mila, deixa eu perguntar essa, né? A pergunta que não quer calar. Por que tanto sadismo com os seus personagens? Eu não sou sádico com os personagens. As coisas acontecem, né? Na história, vai desenvolver. Cita um exemplo, que eu fui sádico. O coitadinho daquele ogro, sei lá o que, é ogro? Esqueci até qual era a raça dele, que jogou o coisinha lá dentro do buraco e tacou pedra. E depois a menina foi lá e pegou os filhos dele, jogou dentro do buraco e tacou pedra. E por aí vai, entendeu? Assim, matou e decapitou e colocou as cabecinhas dele. Isso é o mínimo do mínimo. Tudo mais tranquilo. Não, mas... O cara tinha matado o unicórnio dela, arrancado o chifre com paulada. Só isso, sabe? Aconteceu. Foi uma coisa que aconteceu. E daí... Eu tava passeando, tinha um unicórnio, arranquei o chifre dele na paulada e me matar quem fez isso. Isso. É, enquanto ela tava na paulada, presa lá. E daí ela quis se vingar. Não acontece todo dia. Não, coisa com a uniqueira. Pode acontecer com qualquer pessoa. É, você vai vir comprar pão e acha o unicórnio. Pode acontecer com você também. Isso, me mata na paulada. Porque você quer o chifre dele, entende? Aí, assim, você vai ter que matar na... Você vai arrancar o chifre do unicórnio na paulada com ele vivo. Pra fazer farinha, pra vender no Olivares. É, porque... Exatamente. Porque, como todo mundo... O chifre do unicórnio é um item valioso, né? E acontece. São coisas que acontecem no dia a dia dos elfos. Ah, sim. E daí o que aconteceu? A elfa, ela não gostou muito disso. E quem gostaria, né? De ver o unicórnio morrer na frente, assim? E ela estudou, né? Ela se aperfeiçoou, trabalhou nas artes da magia negra élfica. E foi se vingar do cara. E daí os filhos dele estavam lá. E aconteceu aquilo que aconteceu. Mas não que tenha sido sádico. É que... Pelo que tinha que acontecer. Eu só acho que você deve ser um fãzinho, assim, de JTR. JTR Martins. Confessa logo pra gente. E tem que conseguir inspiração aí. Não tenho dúvidas. Não, não. Eu gosto de matar as pessoas, mas não... Não, os personagens, né? Eu gosto de matar as pessoas. Olha, eu nem comentei as coisas que ele escreveu do livro dele, né? Do... A Redenção do Anjo Caído. Assim, as cenas... Eu não vou falar porque vai ser spoiler do livro, Mas, assim, eu só vou dizer pra vocês que as cenas descritivas das lutas entre os anjos e os demônios São, assim... Tipo, você fica... Super tranquila. Tem gente que tem decapitada, perdendo dedos. Cara, você é decapitada é o mínimo, entende? Assim, o nível... O nível... Anjos depenados. A crueldade da descrição das cenas são... Tipo, chocantes. Eu fiquei... Tinha horas que eu parava, assim, pra respirar e dizia, Meu, eu não tô lendo isso. Não, não tô lendo. Deixa eu respirar um pouquinho. Porque não dá, sabe? E, assim... Ele escreve... A descrição dele, o Fábio, é muito rica em detalhes. De uma forma que você consegue imaginar como se você tivesse a lei na cena. Então, imagine uma cena dessa, assim, com bastante detalhe. E você fica ali vendo aquela cena de crueldade, sabe? É estilo Game of Thrones. Daquele sádico lá que... Game of Thrones, sabe? Porque eu esqueci até o nome dele. Volto. J.R.R. Super tranquilo. Eu assisti a última temporada, mas... Eu não gostei muito. Não faça aí. Não precisa assistir, não. Pra quê? Pra que você tem mais ideias, né? Não. Tá bom. Por exemplo, eu não gostei muito do Bolton lá. O cara que tortura o... Qual que é o nome dele lá? Que morava junto com o Joe Snow. Com as pessoas lá. Olha os spoilers. Olha os spoilers. Ah, gente. Spoilers. O que aconteceu com a... Tem todo um spoiler. Não, não é. É o Greyjoy. Até eu que não assisti, eu sei, pô. E eu não gostei. Eu não gosto do personagem sádico. Eu tento não passar isso pros meus livros, mas... Nossa, imagina se você gostasse. Porque você é igualzinho a ele. Não, mas tipo, o demônio é cruel, certo? É um consenso que a gente tem. Sim. Daí na guerra o cara vai ser cruel. Ele tem que ser cruel. Senão vai ficar... Não vai ficar legal. Não vai ficar verdadeiro. Não vai só verdadeiro. Daí ele faz aquelas coisas lá, mas nem foi tanto assim. Não, não. Foi não. Leia um livro que vocês depois me digam o que vocês acharam, por favor. Vamos ver se tem mais alguém aqui que já chegou. Vamos dar boa noite pro pessoal. Gente, cadê as perguntas de vocês? Vocês podem aproveitar pra perguntar, né? Ao Fábio, o que vocês quiserem saber sobre ele, sobre os livros dele. O Fábio não só tem esse livro dele, a Redação do Ano de Caído. No caso, esse é o primeiro romance, né, Fábio, que você publicou. Mas ele tem cinco coletâneas de contos. E uma das coletâneas dele que eu li foi de contos de fantasia. E eu, assim, eu sei que fantasia pode ter, né, assim, algumas cenas e tal. Mas foi chocante esse primeiro livro dele que eu li, tá, gente? Eu falo pra vocês, o primeiro que eu li foi de fantasia. Eu disse, não, vai ser mais light, né? Aí eu comecei a ler o primeiro conto dele. Foi justamente esse do unicórnio, né? O negócio me chocou tanto que eu... Não esquece dessa cena. E aí, daí pra frente, todo o conto dele tem um pouquinho, assim, de crueldade. Mesmo que seja mínimo, mas tem. É uma característica dele, então, não dá. O da bruxa não tem. O da bruxa não tem. O da bruxa. O da bruxa não tem. Só aqueles pensamentos dela, assim, mirabolando, que ela queria fazer com as outras bruxas. Ah, mas é pensamento, né? Quem nunca pensou em... Eu me avisteio dessa... Tem uma pergunta aqui no chat. Que era uma das perguntas que eu tinha pra fazer aqui, mas eu vou aproveitar que o pessoal já fez. Vamos lá. A Yasmin Nascimento tá perguntando o que te inspirou a escrever a redenção do Anjo Caído? O que me inspirou a escrever a escrever? Eu... Eu tava num churrasco. Eu tava num churrasco, daí... Do nada, eu pensei assim, sabe aquela final da Bíblia, tipo, Batalha do Armagedon, Guerra do Armagedon e tal? E a gente discutia muito sobre temas bíblicos, né? Com os amigos. Eu falei, puta, eu vou escrever sobre isso daí. Sobre aquela batalha. Daí, uns dois meses depois, eu vi lá, na Saraiva, Batalha do Apocalipse, Eduardo Sport. Daí eu... Não, não posso escrever só sobre a batalha, né? Tem que escrever sobre... Daí foi... Eu fui maturando essa ideia aí durante alguns... Alguns anos, na verdade. Uns três, quatro anos. E daí surgiu essa. Eu falei, pô, Anjo. E se ele resolve... Resolvesse desistir, né? Que acho que seria uma coisa... Na verdade, com esse livro, eu tentei fazer sentido dentro da Bíblia. Não desrespeitar os acontecimentos bíblicos. E tentar criar uma história que fizesse sentido dentro daquele contexto bíblico, né? E daí surgiu. Acabou... Não foi uma ideia, assim, que surgiu de repente. Na verdade, eu quis narrar a Batalha do Armagedon. E essa ideia foi evoluindo ao longo dos anos. E daí surgiu... Não surgiu, assim, tudo de uma vez. Eu fui... Gradativamente. Durou uns quatro anos aí o processo. E pra escrever foi em um... Carnaval. Algumas ameaças de morte da Cláudia, a revisora do livro. Pessoa... Essa... Essa sim é cruel, gente. Essa... Essa mulher é cruel. Mas graças a ela, eu consegui terminar a tempo do prêmio SESC. Do ano passado. Que não deu nada, mas tudo bem. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. É... Uma atleta. Deve ser a Vanessa. E o meu irmão que estão assistindo. Mandaram beijo. Kazakiri Kazato. Boa noite, Ana. Sterk, boa noite, Ana. Deixa eu ver aqui. Santos Meira. Canal do Johnny. Boa noite também. É. Beijo pra vocês. Mais alguém? Gustavo Henrique. Mandando carinho de feliz. Ah, Gustavo. Tem mais uma pergunta aqui pra você. Você começou a escrever e mostrar para terceiros quando? Houve algum medo ou vergonha da sua parte nessa transição? Ah, eu comecei a escrever faz uns dois anos. Não. Mas eu escrevi... Eu escrevi alguns capítulos. Os primeiros capítulos. Daí fiquei parado um bom tempo. E eu mostrei pra todo mundo. Com isso aí eu não tenho muita vergonha, não. Na verdade... Eu quero mostrar pro... O máximo... Eu sempre... Eu sempre acho que tá bom. O que eu escrevo no... Eu termino de escrever achando que tá muito bom. Daí eu mostro pras pessoas. Daí às vezes eu vou ler uma semana, duas semanas depois. Daí eu vejo que não tava tão bom assim, igual eu pensei da primeira vez. Mas até aí já todo mundo já leu, já deu palpite. E é bacana mostrar. Então... Assim, eu não tive esse medo, essa vergonha não. De mostrar. Então são... E desse palpite logo no negócio, criticasse, falar que você tava... Gostou, não gostou, que foi sádico, que não sei o quê. Então você não é aquele autor que tem o ego lá em cima, né? Não, não. Ego não. Ego não. Eu acho que tá bom, assim. Assim, eu gosto do que eu escrevo. Eu costumo gostar bastante do que eu escrevo. O ego que eu falo, assim, é em relação a não aceitar crítica, se ela for negativa. Como muitos autores fazem. É um processo, né? É um processo. A primeira crítica que você recebe... Você reflete, né? Manda a pessoa caçar unicórnio. E tal. Mas daí tem algumas que são legais, você assimila, sempre tem alguma coisa que você assimila, das críticas boas, críticas ruins. E algumas são... Não fazem muito sentido. Daí a gente só fala ok, obrigado, tudo bem, e deixa passar. E parte pra próxima. Mas é legal, as críticas ajudam. No geral ajudam. Inclusive, não sei se a gente vai falar mais pra frente, né? Do site Entre Contos, que é um puto exercício literário, assim. Inclusive nessa parte de crítica. Que lá o pessoal desce a pedrada mesmo. Se você acha que meus contos são sáticos, você não conhece o pessoal do Entre Contos. E daí é legal. Porque você vai criando casco, né? Você vai... Vai trabalhando essa questão do ego. É bacana. Acho que eu vou apresentar alguns autores pra o site Entre Contos e pedir pra eles escreverem algumas coisinhas lá, né? Porque... Bom, vamos falar de polêmica um pouquinho, né? Existem... Isso que eu vou ter falado. Existem alguns autores que eu, como blogueira, tenho vontade de pegar o pescocinho deles e torcer. Porque, gente, é incrível. É incrível. Assim, eu... Vocês sabem, quem acompanha aqui o canal sabe que eu dou bastante oportunidade pra autores nacionais. Mas eu confesso pra vocês que alguns eu tenho medo de ler o livro e escrever a resenha. Porque... Eu não vou mentir na minha resenha. A opinião que eu dou, seja ela de algum livro que eu comprei, seja de algum autor que me procurou e negociou comigo pra fazer público editorial, independente do que seja. Se eu não gostar de alguma coisa no livro, eu vou apontar. Então, assim, até falo com os autores que eles não podem interferir na minha opinião. Lógico que, antes de publicar a resenha, se eu não gostei de alguma coisa, eu vou falar pra eles. Eu vou comentar e... E vou dizer, olha, tal ponto, não gostei, isso assim, assim, assado. E a pessoa fica livre pra querer que eu publique ou não aquela resenha. Mas eu vou apontar o que eu não gostei. E tem alguns autores que, gente do céu, mesmo a gente sabendo criticar, expor pra eles, olha, eu não gostei por tal motivo, ou achei que faltou isso, ou pra mim, não... sei lá. Vamos supor, você criou algum personagem que eu achei que faltou alguma coisa a mais pra eu me identificar com aquele personagem. Então, assim, ele não foi tão atrativo pra mim como pra outras pessoas seria, né? Aí eu vou falar isso na minha resenha. Só que aí tem autor que não aceita, gente. É uma coisa assim... Porque, na verdade, o livro é uma coisa muito subjetiva. A gente, na verdade, não fala sobre... Não é como você pegar um celular pra você falar. Você não vai falar de funcionalidade. Você não vai falar assim, nossa, esse livro tem a... Tá, a gente vai falar, tem a capa e tal, mas a gente vai acabar falando do sentimento que o livro acabou criando. Ó, quando eu li, eu senti isso. Quando eu li, eu senti aquilo. Quando eu li, eu quis matar tal personagem. Tem personagens que eu odeio de todo o meu coraçãozinho que se eu pudesse, eu botava na fogueira e ia queimar. Eu ia ficar sentada lá com o Mark Pop falando pra Coca-Cola enquanto eles queimam. E depois eu... Eu sou... Depois eu... Eu matei o unicórnio e virei sábio. É normal, né, gente? Afogar as pessoas na Coca-Cola. É normal. Por exemplo, eu sou fã de 50 tons de cinza. Me julguem quem quiser, não tô nem aí. Então, assim, eu amo o Christian Grey. Tem várias feministas que odeiam esse personagem, porque diz que ele é machista, é isso, aquilo que eu também não me importo com a sua opinião. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Agora, eu odeio a Anastácia. Eu li o livro inteiro, os três livros eu li, tipo, querendo matar essa mulher. Dizer, meu Deus, como é que existe uma mulher como essa na face da Terra? Não existe? Então, assim... Gente, a gente acabou mudando a Anastácia. Não dá. Mas, é, assim... Então, eu vou apresentar, né, o Entre Contos pra alguns autores que eu conheço. É excelente nesse sentido de trabalhar o ego. Além de você receber dicas... Eu não tô ganhando nada com essa propaganda aqui, tá, gente? Nem o Gustavo, que tá aí acompanhando ou fez pergunta aí no vídeo. Na verdade, a gente não ganha nada aqui. A gente só passa uma coisa. Cadê o Gustavo? Tinha perguntas? Tem mais perguntas aqui. Então, o Entre Contos é excelente nessa parte de domar o ego e pra você aprimorar a escrita também. É um site muito bom. O Gustavo... O Gustavo tá perguntando... O Gustavo tá perguntando se vai haver a Redenção Parte 2 ou 3. Não. Não vai. Não vai. Olha, eu não sei se eu fico feliz... Todos os personagens morreram no 1, então... Eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso, né, mas... É que não tem mais história, gente, pra contar. É. O pessoal pergunta, até sugere, mas não tem mais. Se criar, inventar mais coisa ali, vai ser meio forçado. Talvez, talvez, criar alguma coisa do passado, né? Tem uma longa parte ali no livro, da parte que Lúcifer era o anjo de luz, até a parte da queda, tem um bom trecho ali que eu não conto no livro. Talvez escrever essa história. Mas, no momento, eu não tenho muita vontade de escrever essa história, não. Talvez surja, né? Você pode fazer o que tá na moda, que é mudar o sexo dos personagens e reescrever a história. Também. É, eu acho que vai ser mais polêmico do que já foi o livro. Outro tema polêmico. Deixa eu ver aqui, acho que a Ana comentou o seguinte, a Ana Sterck, fico surpreendida em saber que há tantos autores que não aceitam críticas. É insegurança? É vaidade, certamente. O que você acha, Fábio? Ah, acho que é normal, gente. Às vezes, a pessoa trata ali a criação como se fosse um filho, né? E todo mundo, qualquer um que falar que não, que aceita tudo de boa, que é tranquilo, que não se abala com nenhuma crítica, na minha opinião, tá mentindo. Porque se o cara não se abala com nada, nem um pouquinho, é porque ele não sente vontade nenhuma, tesão nenhum naquilo que ele tá fazendo. Agora, tem críticas que machucam, que abalam mais, de certa forma, às vezes é um negocinho besta, às vezes a pessoa fala que não gostou do jeito de um personagem falar. Né, Thaisa? É. Porque não existe mulher que fala daquele jeito, Fábio. E daí você, você sempre tem as outras críticas. Um só assimila o melhor, outros pior, mais ego, vaidade, todo mundo tem, em maior ou menor escala. Né, agora, às vezes, quem tem maior escala acaba ficando chato, né? Porque, como você falou, a pessoa não aceita nada, de jeito nenhum, e parece que criticar o livro dela é fazer uma crítica pessoal, xingar a mãe do cara. Não é bem assim, gente. Às vezes a pessoa só não gostou do livro mesmo. É, deixa eu explicar aqui para o pessoal que não entendeu o que você falou. Geralmente, eu gosto de, quando eu tô lendo algum livro de autor nacional que eu tenho contato com ele, eu geralmente gosto de ler o livro. E, na medida que eu vou lendo, eu vou comentando o que eu tô achando da história com o autor. Então, tem uma personagem dele nesse livro, que eu falei para ele, eu disse, Fábio, seu livro é maravilhoso, mas eu odiei essa personagem. Porque, meu, a mulher não fala desse jeito igual ela fala. Ele não fala assim, Fábio. Ela me irritou, me deixou nervosa. Essa mulher, eu não sei qual é a dela. Agora eu tô curiosa. Como é que ela fala? Fala aí, Fábio. Como que sua personagem fala? Ela fala algumas coisinhas no diminutivo, gente. Só isso. Ela só fala no diminutivo. Vou jogar aqui o joguinho, eu vou não sei o que, eu vou tirar uma fotinha e fazer um testinho e vou ali para uma prainha. E você matou o unicórnio. Por que você não matou ela? Deixa o unicórnio e mata ela. Fico de paulada. Não, mas é... Tem pessoas que falam assim, gente. Tem? É, são geralmente pessoas que eu não consigo ficar perto muito tempo, né? Mas tudo bem. São geralmente pessoas que me odeiam cinco minutos depois. É. Enfim. Você quer afogar no balde de Coca-Cola. Exatamente. Agora, deixa eu fazer o outro lado, né? Vamos fazer o advogado do diabo. Deixa eu defender agora um pouquinho o lado dos autores, né? Eu até concordo com alguns que ficam chateados porque tem blogueiros que só Jesus na causa dessas pessoas porque eles não sabem criticar. Eles não sabem apontar o que eles não gostaram. Por exemplo, como eu falei para vocês, olha, não gostei do jeito dessa personagem falar. Me irritou por isso porque são tipo de pessoas que eu não consigo conviver. Então, a personagem me irritou por isso. Tem blogueiro que chega e diz meu filho, você não sabe escrever. Você não sabe construir personagem. Essa sua personagem é uma porcaria. Ai, que livro chato. Como assim? É, não existe argumento. Então, existe os dois lados. Eu não gostei. É por isso. Eu não gostei porque eu não gostei. Não fui com a cara. Não achei fofo. Não achei fofinho. Não era bonitinho. Não era bem escritinho. Não era um personagenzinho legalzinho. Olha como isso é irritante. Meu Deus. É, agora que você falou... É bem isso. Entende? Você tem a razão, Tô. Viu? O que é que tem matado aquela pessoa? Imagina. Só um pouquinho. Se a gente estivesse na livezinha. Desde o comecinho. Eu fiquei falando assim bonitinho. Caramba, que fofinho. Nossa, que fofinho. Muito lindinho. Vamos ver aqui mais uma pergunta para você, para deixar você respirar um pouquinho. Acho que... Vamos falar um pouquinho sobre a redenção do anjo caído. Para quem não conhece o livro, fala um pouquinho sobre a história. Não precisa entrar em muitos detalhes também, claro, para não dar spoiler, mas fala um pouquinho sobre o que se trata o livro, a redenção do anjo caído. Sobre a história em si, né? É, o livro é sobre... É sobre o final dos tempos, na verdade. Ele é... Ele fala sobre... Como poderia se dar a batalha final entre os anjos e os demônios, prevista na Bíblia, Armagedon e tal. E, de um jeito... Como que poderia desenrolar aquilo lá? Porque na Bíblia, ele não cita exatamente como vai chegar na guerra, né? Ele fala que o diabo vai ter mil anos sobre a Terra, algumas coisas assim, mas não cita muitos detalhes. Daí, o livro é no sentido de preencher essa lacuna. E a ideia dele, qual que é? O Lúcifer se arrepende? Se arrepende, não. Ele fala, puta, não adianta mais eu lutar. Porque eu vou perder, eu sei que eu vou perder. Lutar contra Deus é... É impossível. É impossível. Ele sabe tudo o que eu penso antes de eu pensar. Ele tem poder... Ele tem poder... Ele tem poder para... Daqui, se ele quiser. É tipo o Batman lutando com o super-homem lá. Não tem jeito, gente. Se o super-homem subir na Lua lá e destruir a Terra, o Batman vai morrer. É Deus lutando contra o diabo. Não dá. E daí ele fala, ah, cansei. Cansei disso daqui. Eu vou... Eu vou me render. Ele vai até o céu e pergunta, Deus, pai, o que que eu preciso para me render? Cansei disso daí. Dessa luta. E assim, você chegar aqui, quero me render e pronto. Você vai ter que ir para a Terra e fazer alguma coisa boa pela humanidade. E Lúcifer pergunta, tá, o que que é uma coisa boa? E Deus fala, vai lá e faz. Se você fizer uma coisa boa, você vai descobrir. E daí eu tento jogar justamente com isso, que acho que é uma dúvida nossa. O que que é uma... O que que é fazer algo bom pela humanidade, pelas pessoas, pela família, pelos amigos, sei lá. O que que é ter uma passagem boa pela Terra? Acho que são alguns dos questionamentos depois que eu tento lançar na história. Não sei se eu fui muito feliz nessas reflexões aí, mas era parte da ideia, boa parte da ideia era trabalhar esse tema. E daí com Lúcifer na Terra, eu... Ele vai desenvolvendo, tal, ele vai... Ele cai na figura de um mendigo e todo mundo acha que é em São Paulo, apesar de eu nunca citar a cidade que é, o país que é, todo mundo acha que é São Paulo. E é mesmo? Né? Sim. E é mesmo. Você não precisava nem dizer o nome da cidade, a descrição que você fez é em São Paulo, não tem como. Mas eu achei legal, achei legal assim, que todo mundo identificou sem eu citar nome, sem eu... Eu não falo Praça da República, não falo nada, não falo... E todo mundo sabe onde que é. Enfim, daí nessa figura de mendigo ele conhece uma menina, uma menina de rua lá, com alguns golpes com ela, a sobreviver nas ruas. Enquanto isso, ele vai pensando o que ele pode fazer, afinal, para ganhar essa aposta que ele fez com Deus. de assim, ah, eu vou conseguir fazer essa coisa boa. Não é que dentro do coração dele ele está arrependido, ele quer ser bonzinho, não é muito isso, é mais para ele ganhar essa aposta, como ele apostou lá a alma de Jó, com Deus, é mais uma aposta que ele faz. Ele se empenha nessa tarefa de ser, de tentar fazer alguma coisa boa, talvez não pelos motivos certos. E é mais ou menos essa a história. A parte da história que eu posso contar sem dar spoilers. Daí, lógico, que dá merda isso aí, tudo, né, e acaba todo mundo brigando depois. Mas, é isso. E no final, no final, eu acho que o epílogo dessa história, ele é a melhor parte. É a parte que eu mais gostei dela, porque é, de certa forma, surpreendente. Acho que eu tive uma boa ideia ali, e consegui passar para o papel. Mila? Mila? Eu, 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 eu. Deixa você fazer a próxima pergunta, né? O Gustavo, ele está falando aqui que a Gisa é a personagem favorita dele do livro, o Fábio sabe disso, e ele quer saber se ela foi baseada em alguém especial, em algum acontecimento em especial. não, não, a Gisa, a Gisa surgiu na imaginação, assim como 90% do livro surgiu, na verdade, a tia do dog, que é outra personagem que eu gosto bastante, acho que as pessoas gostaram também, ela é, ela é baseada em uma personagem real. Tinha um dogão lá perto da, da escola, lá do colégio, todo, todo, quase todo dia a gente ia lá, né, a gente pagava o dog duplo com dois passos escolar e comia o dog lá antes de voltar pra casa. E é daquele jeito, ela é igual ao livro, ela é igual ao livro. Ela é bem legal mesmo, ela. Ela falava das mesmas, das mesmas coisas, contava a história da família dela, e aquela tia lá é inspirada em uma pessoa real, agora a Gisa não. E, só que as pessoas realmente gostaram bastante da Gisa, e eu gostei bastante dela também, de escrever, né, e o Gustavo gostou porque, o Gustavo, o Gustavo Araújo tá aí no, ele é o cara que gosta de fazer as pessoas chorar. Sim! Né? Sim! Ele tem o dogma. Eu sei que é, mas já gostei dele. Sim! Né, Gustavo? Eu tenho um livro aí que desidrata as pessoas, né, e é muito bom o livro dele, e eu acho que a Gisa é a personagem que mais cativa nesse sentido emocional no livro. eu acho que é ela que traz esse peso emocional e por isso as pessoas tendem a gostar mais dela. Então, eu chorei, viu, no seu livro também, por causa da Gisa. Ah, é? É. Mas chorou mais um do Gustavo, né? Sim! Apesar que o livro do Gustavo, assim, eu chorei, eu me emocionei, mas foi um livro muito surpreendente, porque acabou que eu imaginava uma coisa no começo do livro e no meio da história disse, nossa, isso aqui não teve um guinado, é completamente diferente daquilo que eu estava imaginando, e foi mais surpreendente, assim, o livro me surpreendeu de uma forma muito positiva o livro dele. Mas foi emocionante também, eu gostei muito dos personagens dele. Sim. E como que foi a aceitação do seu público do livro A Redenção do Anjo Caído? Foi boa? Eu tô parecida aqui no chat. Oi? Queria aproveitar a emenda? Deixa eu ver, peraí. Essa daqui da Maria? Isso. Maria tá falando o seguinte, Fábio, meu amigo, saudações. Que lição você pode tirar para você sobre a repercussão do seu livro na net? Você estava preparado para as críticas no geral? É, parecido com o que eu perguntei, né? Como que foi a aceitação do público em relação ao seu livro? Então, eu, na verdade, assim, eu não, eu não tinha, não tenho muito público ainda, né? Eu sou um autor, um autor desconhecido, tinha lançado os livros de contos e tal, mas sem muito sucesso, né? Nas vendas, divulgação e tal. E eu investi bastante na divulgação do Redenção, né? Porque eu acredito bastante nessa história e acho que ela é bacana. E teve um retorno de vendas, teve um retorno, para os meus padrões, foi um retorno legal de vendas, e tá vendendo bem até hoje, né? Lá na Amazon. Tô pensando em fazer, em ter ele físico agora, né? O livro impresso, porque o e-book, ele tem muita rejeição, né? O pessoal não, muitas pessoas não gostam muito do formato e-book, de ler em tablet, em celular, cansa a vista, e não sei o quê. E, né? Ficar jogando Candy Crush o dia inteiro é, não cansa a vista, mas ler o livro, cansa. É. O pessoal reclama e pede o livro, pede o livro físico, né? Eu tô pensando em fazer. Mas, assim, a aceitação foi muito, foi... Lá no Scoob, tá com 48, 5 estrelas, 42, 4 estrelas, né? Sempre aparece lá um 3 estrelas, 2 estrelas, tal. Apareceu um 2, apareceu um cara muito simpático lá no, na Amazon, fazendo resenha. Ele falou, ah, isso daí é uma fanfic da DC Comics, né? O... Não sei o quê. Pensei, né? Aquele negócio do ego que a gente tava falando, né? O ego treinado, tal. Pensei, filha da... Super deprista. Imaginou a pessoa no lugar do unicórnio lá. É. Imaginou sendo um elfo. Mas, assim, pode captar você e toda a sua família e jogar no poço umas pedras por cima? Não, não. Eu cheguei a pensar quase, quase. Mas, assim, esse cara, especificamente, não que as pessoas não possam gostar do livro, mas ele... Eu percebi que ele foi maldoso e... Era um cara que tava comentando todos os livros concorrentes ao prêmio Kindle. que teve aí recentemente. Que, inclusive, o resultado hoje tá dando mal treta lá. E ele tava comentando negativamente todos. Então, eu acredito que seja um participante que quis jogar sujo lá e tava negativando o livro dos outros. Mas, assim, tirando essa e alguma outra, assim, que falou, pô, ficou... Ah, foi meio arrastado de ler. O Fábio... Faz muitas descrições, fica pesado. O livro é denso. A aceitação foi muito boa. Eu gostei bastante disso. Eu fiquei bastante feliz com a aceitação do livro. Olha, assim, eu sou uma pessoa meio chata com livros que são muito descritivos. É meio bastante pra mim quando são aquelas descrições muito grandes e demoradas. Eu não achei isso no seu livro. Não sei de onde que o pessoal tirou isso. Achei que foi razoável a descrição que você fez. Eu também. Foi perfeita pra... pra... praquele momento do livro. Foi necessário. A gente tem que entender que tem pessoas que estão acostumadas com livros de colorir e pessoas que estão acostumadas com livros que você vai ler. Então, assim... Às vezes depende muito do dia que você lê também. Se você lê num... num dia que você tá mais cansado, de repente uma... uma parte que nem é tão descritivo, parece que é, parece que é mais arrastado. Não sei. Vai do gosto da pessoa, sei lá. Mas é uma coisa que eu tento... eu tento fazer. Eu me policio quanto a isso de não deixar... tentar não deixar o negócio chato, arrastado, né? Acho que todo escritor tenta fazer isso. E não exagerar nas descrições. Eu lembro, porra, eu descrevi uma escada, gente. Eu descrevi uma escada com mais detalhes, assim. Demorou um parágrafo pra eu descrever uma escada. Aquilo ali foi consciente. Falei, não, essa escada eu tenho que descrever bem. E escrevi mais. Mas é um negócio em... né? Trezentas páginas. É um parágrafo em trezentas páginas. Agora, alguns criticaram. Daí me falam, pô, me fala um lugar ali que você achou mais descritivo. Às vezes a pessoa aponta pra tirar uma coisinha ou outra, mas, no geral, foi uma boa aceitação. Foi uma aceitação legal. E eu recebi bem as críticas, né? Tirando essa aí do... do cara na... que foi maldoso. Foi tudo... A maioria foi de boa. Teve um podcast também que não aceitou muito bem, não falou muito bem, mas, sei lá, o pessoal ficou meio de brincadeira lá. Enfim. Vamos aproveitar, né, que a gente tá nesse tema e vamos falar sobre a grande polêmica que gerou o seu livro. Eu acompanhei no Facebook algumas coisas e alguns comentários que fizeram no seu livro e, tipo, quando você postava, eu ficava, gente, não é possível que a pessoa tá falando um negócio desse. Então, assim, fala pra gente alguns desses comentários absurdos e sem noção que algumas pessoas, eu acho que nem leram o livro, né? Não, não. Tipo, são pessoas que nem leram o livro, só devem ter visto a sinopse e aí começaram a falar e entraram no lado da religião. Antes de mais nada, eu devo dizer eu sou evangélica, eu li o livro, não achei nada daquilo do que o pessoal falou. Assim, eu conheço a Bíblia e muito pelo contrário, assim, tirando a parte de fantasia, lógico, mas o livro, ele tá muito bem ambientado na parte bíblica, realmente, assim, o estudo que o Fábio fez tá muito condizente com várias coisas que estão na Bíblia e, gente, vamos ser inteligentes, pelo amor de Deus, é um livro de fantasia, nunca foi falado que é um livro religioso, baseado, tipo, na Bíblia e que tiram, não, gente, então, assim, eu fiquei chocada com algumas coisas que eu li e eu queria que você falasse pra gente alguns desses comentários e fica à vontade pra dar as respostas se quiser também agora, né? Ah, eu respondi, a maioria eu respondi lá na página, né? Eu fiz as publicações impulsionadas no Facebook e daí você direciona o público, tal, mas você acaba percebendo que o negócio é aleatório, então cai, você seleciona lá Brasil, cai em qualquer parte do Brasil, enfim, e as pessoas, né, mais fanáticos, sei lá, não sei o termo exato, começaram a ver a sinopse e entraram lá na página e começaram, isso daí é mentira, o que mais ouviu lá era, isso daí é mentira, eu respondi, é mentira mesmo, gente, é ficção, né, é uma história, tal, e daí alguns falam, a heresia, não sei o quê, isso nunca vai acontecer, tá bom, pessoal, não vai acontecer mesmo, é só uma história, foi escrita, tal, não, isso é impossível, daí chegou uma determinada parte, eu falei, pô, gente, vocês assistem o filme do Capitão América, é impossível aquilo lá também, né, o cara cair da porra do décimo, não sei quanto andar, cair com o escudo e não quebrar, é impossível, um monte de coisa é impossível, né, mas o pessoal se apegou nessa parte do, que Lúcifer nunca, nunca pode ter perdão, e citaram trechos lá da Bíblia e tal, e teve umas mensagens mais carinhosas, né, eu vou ler aqui, alguma? Super carinhosa, gente. Essa daqui vai ser a segunda. Ó, isso é uma mentira, minha gente, uma ilusão, não comprem esse livro, isso aí não está relatado na Bíblia, isso são conclusões que eles fazem, eles fazem, sem ter nenhum método conclusivo, conclusões que eles fazem, sem ter nenhum método conclusivo. Olhem na Bíblia, Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, tal. Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, tal, daí ele cita os trechos da Bíblia, tal. Eu respondi, obrigado pelo comentário, mas só por curiosidade, né, onde você viu eu falando que era verdade isso aí, né, aí o cara não respondeu mais. E tem um outro que foi mais, mais educado, digamos assim, né, ele começou a mensagem da seguinte forma, vai se fuder quem escreveu isso, vai tomar no seu cu. Eu já fui cristão e conheço a palavra suficiente para enxergar uma estupidez dessa. Para as pessoas que estão acreditando nessa ideia, que Lúcifer se arrependeu, ou não quer mais fazer o mal, não, eu não vou falar o resto, mas... É por aí, né, eu fiquei chocada com essas coisas. Tem galera bem instruída, legal, que lê as coisas, sabe, com argumentos válidos, argumentos embasados. Eu agradeci, né, eu falei, ó, obrigado por compartilhar essas palavras tão ungidas, tal. Um abraço. Tá lá, e na página, assim, tem milhares, tem milhares de comentários nesse estilo, e daí já aparece, aparece o outro lado, né, aparece o pessoal para xingar os evangélicos, tal, fala, putz, daí evangélica é tudo, não sei o quê, daí já generaliza para tudo quanto é lado, e um xinga o outro, fica aquela beleza, né. Enfim, hoje, acho que as pessoas estão muito radicais nos pontos de vista, elas não aceitam o meio termo, não para para raciocinar muito bem sobre as coisas, enfim. E teve, até teve um outro legal aqui, que não vai muito nessa linha, mas o pessoal começou a usar a página lá do livro, que eu divulgava o livro, para pedir PDF, e ficou um conversando com o outro lá. Cara, deve ser muito bom, eu sempre imaginei se houvesse redenção, tal. Onde acha esse livro? Daí o outro respondeu, então, eu vou ver se baixo na net, mas pelo jeito, só comprando mesmo. Vou dar aquela pesquisada legal, qualquer coisa, envio no e-mail de vocês, aí baixa no PC e no celular. Tal. Falei, cara, daí eu fui lá e falei, pessoal, o livro custa seis reais, tem mesmo necessidade de praticar pirataria, né. Então, assim, teve essas coisas aí no processo de divulgação, mas foi bacana, no geral foi uma experiência legal, interessante. A gente tem uma pergunta aqui, a Tata Pereira perguntando, né, Fábio, como foi o seu processo de estudo para o livro? E houve algum momento entre esses estudos que contradições atrapalharam o processo de escrita? Ah, estou vendo aqui a Tata. Cadê a Tata? Tata Pereira. A Tata, eu queria me desculpar com ela, porque, da última vez, ela tentou me entrevistar, eu estava meio bêbada, e não saiu nada, ela editou o vídeo, deu dois segundos, deu eu falando, oi, gente, e acabou a entrevista dela, colocou os fatores, e estava... Então, Tata, o pessoal falou, né, sobre o processo de pesquisa nesse livro aí, eu até fiz um vídeo lá no Entre Contos sobre pesquisa, eu acho essa questão de, o autor fala, ah, pesquisei, não sei o quê e tal, é meio supervalorizado, dependendo do tema que você escolhe. Pô, você está escrevendo uma história fictícia, lógico, você tem que ter algum embasamento, mas, eu, pelo menos, não torno isso uma obsessão, eu não quero, que toda a engenharia, todo aquele mundo funcione de forma perfeita como é o mundo, até porque você está falando de, nesse livro aí, no caso, né, porra, eu estava falando de anjos, de demônios, que lutam com a armadura, batem com a espada, é um negócio, né, totalmente fora da imaginação, né, uma coisa que, fora da lógica humana, né, coisa que supera a lógica humana. e, assim, a pesquisa que eu tive, eu acho que foi mais ao longo da vida, assim como a maior parte dos livros, tudo que você faz é um tipo de pesquisa, você vai no mercado, ouve, ouve as pessoas falando, ouve o, a dona de casa, ela comprando fruta, ela passando no caixa, você ouve a conversa dela, é um tipo de pesquisa para, para os seus livros, você vai passear no parque, você está ouvindo as pessoas correndo ao seu redor, conversando, é um tipo de pesquisa, vendo as situações, como as pessoas reagem a determinados eventos, é um tipo de pesquisa. Agora, pegar um livro específico, foi mais o conhecimento que eu tinha da Bíblia mesmo, né, que eu já havia estudado por outros motivos, né, catecismo, desde o começo lá, catecismo eu fiz, sempre estudei, sempre li algumas passagens e tal, mas não teve nada, nada específico não, e em nenhum momento eu tive assim, ah, puta, isso daqui vai impedir que eu escreva tal detalhe, não, eu sempre adaptei, eu sempre dou preferência à história, se ela coincidir com o que acontece na realidade, no que foi baseado, ótimo, se não coincidir, eu sigo com a história e ignoro, ignoro a, a realidade, digamos assim. Certo, aconteceu algo engraçado com você, assim, em relação à sua vida de escritor, tirando esses comentários do seu livro agora, né, mas algo engraçado, assim, que aconteceu com você, desde que você começou a escrever e mostrar seus, seu livro, seus contos para outras pessoas? Algum antivírus com o meu arquivo do Solir? É. Engraçado, teve, teve uma, teve um lançamento, eu participei de uma, de uma coletânea da editora Draco, que era Boys Love, né, histórias de amor sem preconceito e tal, e eu descobri que esse tema, ele tem um, ele tem uma base de fãs que é grande aqui no Brasil, eu desconhecia completamente, eu via a chamada, escrevia a história lá e me selecionaram. E no lançamento dessa, desse livro, dessa coletânea, veio uma menina falando que ia me matar, que eu era muito cruel, eu não devia ter feito aquilo com o personagem. Viu? Não só sou eu que acho esse tipo de coisa, porque eu até hoje não me conformo com aquele coitado daquele unicórnio. Tem uma, uma outra pessoa na live aqui. e daí ela me obrigou a escrever um final alternativo da história. E foi bacana, foi bem, foi bem legal esse dia aí. Daí eu escrevi lá no livro, foi bem legal, foi divertido. E teve, eu não sei se vai muito com a pergunta aí, mas durante a escrita da Rededição, teve um evento, tinha partes que eram meio pesadas, né, de escrever, falava de demônio, Lúcifer, não sei o que, pô, traz um clima meio pesado às vezes. Eu escrevia de madrugada, né, às vezes ficava aquela tensão pra dormir depois. E num desses dias, eu tava, eu tava, eu tô lendo ainda, na verdade, Guerra e Paz, né, do Tolstói. Então eu escrevia um pouco, ia pra cama, deitava e lia um capítulo lá do Tolstói. E foi, foi uma coincidência incrível, cara, porque eu escrevi sobre uma parte, o Guerra e Paz, ele tem duas mil e quinhentas páginas, né, um livro imenso. E eu escrevi uma parte que cita um trecho do Apocalipse. Eu sei que falando isso, eu ia pensar, besteira, coincidência e tal, mas no dia me deu um, não foi um medo, foi um estalo, assim, caralho, muita coincidência, né. Eu escrevi um trecho do Apocalipse, citei, falei, trecho tal, citei lá o trecho, escrevi, salvei e tal, fui dormir, peguei o livro do Tolstói, comecei a ler. Na página que eu tava, o cara citou o mesmo trecho do Apocalipse que eu tinha citado lá na, na história. Exatamente o mesmo, o mesmo versículo, né. eu falei, puta que pariu, né. Meu querido, eu tinha fechado meu programinha que estava escrevendo o livro, eu dizia, livro, não vou escrever mais você, tchau, adeus. Não dá, acabou. Mas assim, depois não aconteceu nada. Depois eu tive um outro conto que eu escrevi que aconteceu um negócio mais sinistro, mas depois a gente fala. Eu ia falar que nesse momento a gente falava sobre unicórnios, mas eu lembrei o que ele fez com o unicórnio, então não esqueça do unicórnio. É, não, deixa o unicórnio, eu nem vou comentar mais sobre o unicórnio. Então, enfim, Fábio, pergunta muito séria pra você. Você é sádico? Eu não, gente. Todos os meus contos têm finais felizes, todas as histórias têm finais felizes. Final feliz. Todo mundo fala no... É, realmente. Aquela elfa devia estar muito feliz depois que ela terminou o trabalho. Eu não imagino o sorriso radiante dela. Tipo o Carrie a estranha quando sai do baile com o berço de sangue e aí você toca no fogo. Eu preciso daquele sorriso dela, de satisfação. As pessoas até falam no diminutivo nos meus livros. É... Coisa... Fofinha. É, fofinha. Muito bonitinha. Muito mozinha. Mila, tem mais alguém perguntando alguma coisa? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui no chat. Está chegando ao fim da nossa entrevista. Não, estavam só perguntando se era a minha irmã que botou a cabeça aqui mesmo. Era ela. A Ana falou aqui o seguinte, que a gente estava falando sobre... Sobre o quê? Acho que... Não lembro agora o que a gente estava falando. Ela falou é o retrato da sociedade. Existe radicalismo. Dá para fazer um estudo sociológico. Acho que era sobre os comentários lá, né? Que um vinha e ele criticava. E o outro... Aí o Márcio falou o seguinte, concordo, Fábio, a pesquisa não deve engessar a história. Exatamente. Concordo também. E agora vamos para o final da nossa entrevista e eu tenho duas perguntinhas para você. E essa é a pergunta mais polêmica da noite. porque eu falei que a live ia ser polêmica, então tem que ter pergunta polêmica. Mas já não foi lá no comentário? Olha, eu acho que a gente devia avisar para as pessoas que são, assim, fracas para não continuar assistindo a live porque é uma pergunta muito perigosa, já causou muitas brigas. Polêmica. Já a família foram separadas. Fábio, biscoito ou bolacha? Bolacha, né? Não, Fábio, é biscoito. Biscoito mesmo, bolacha. Falou errado, fala de novo. É biscoito, Fábio. Tem uma pergunta aqui da Yasmin. Ela quer saber se teve alguma ocasião, Fábio, que algum amigo, até mesmo familiar, tentou desmotivar do processo do livro. Desculpa, deixa eu ver. Não me fez mais? Yasmin? Não, não. não teve, não. Na verdade, eu nem comento muito disso com os familiares, tal. Fala, tô escrevendo lá. Mas não rolou, não. Normalmente, é o contrário. O pessoal incentiva, incentiva bastante. Lógico, que eu não falei desse livro especificamente pra minha avó. Eu acho que ela... É melhor nem falar. É, eu acho que ela não ia gostar muito da temática. Mas, no geral, tive bastante incentivo. Não teve desestímulo, não. Ok. E o pessoal ali tá falando pra você que é biscoito. Fábio, muito obrigado pela entrevista. Sabia que a entrevista nossa ia ser divertida, ia ser polêmica, então, te agradeço de coração por você ter aceitado participar aqui com a gente. E eu queria que você deixasse agora um recadinho pra os seus fãs, principalmente pra aqueles que não gostaram do seu livro ou se gostaram muito. E fale também depois do seu recadinho do coração, né? Vamos começar agora o recadinho do coração. Onde que as pessoas podem encontrar tanto a Redação do Ano de Caído como também as suas outras coletâneas de contos. Tem o Prelúdio do Ocaso e mais quatro, né? Mais quatro. Tem retratos falados dos Meus Amores Impossíveis, que é uma coletânea de contos cotidianos, Até o Fim do Universo, que é ficção científica, Corações Moldados por Arame e Farpado, que são contos de guerra, e eu esqueci o outro, mas é legal também. Eu também esqueci. É Amigos para Sempre, são contos de terror. E todos eles estão na Amazon, por enquanto só na Amazon, tá? Só dá pra comprar com cartão de crédito, mas eu vou tentar mudar isso aí. Vou tentar fazer impresso, sei lá. Particularmente, eu tô com medo de Amigos para Sempre, não sei por quê. Não, não, esse aí é o mais light, gente. Tenha medo quando ele fala que é o mais light. Esse aí é o mais tranquilo. E um recado, eu gostaria de agradecer o espaço aí no canal, Thaísa. Você foi uma das pessoas que colaborou muito nesse último semestre aí, tanto com a resenha do Prelúdio do Ocaso, né, que, pô, até eu fiquei com vontade de comprar, depois que eu vi o vídeo que você falou. Falei, não, gente, eu vou comprar esse livro. Não é o mesmo que eu fiz, é o outro, é o outro. Ela falou muito bem. E o Redenção do Anjo Caído, mesmo você não tendo gostado lá da Silvana, coitada, que falava, coitadinha, que falava as coisinhas no dia em que te vinha. Eu quero te agradecer, pô, você me ajudou bastante aí, continuou ajudando, acho que é uma parceria legal que a gente fez aí. E, deixa eu um recado, pessoal, lê o, quem puder, lê o livro, espero que vocês gostem, tá lá na Amazon, avalia tantos meus livros, todos os livros que vocês pegarem, gente, você ajuda muito o escritor fazendo uma avaliação. Às vezes você pode pensar, ah, não vou escrever só gostei, não sei o que, escreve. Para o cara saber que você leu, deu lá as quatro estrelinhas, cinco estrelinhas que você não gostou muito, dá duas, não gostou mesmo e tal. Mas avalia o livro, faz o escritor perceber que tem alguém lendo do outro lado, isso é bem importante, vale para o meu livro, vale para o livro de qualquer escritor brasileiro aí, é um mercado difícil para cacete, para todo mundo e as pessoas podem ajudar nesse sentido. Não é, ah, vou dar cinco estrelas, vou dar para o cara porque eu estou com dó, porque é escritor, não é isso. Avalie o livro que você leu, às vezes as pessoas passam batido, terminam de ler e não avaliam nada. Não, você leu o livro, gostou, dá um feedback para o escritor, isso ajuda bastante. E é esse, é esse o meu recado, eu obrigado a todo mundo que assistiu aí, que vai assistir futuramente, a vocês pelo espaço no canal e espero que venham outros aí, outros livros, outros bate-papos. Isso aí. Será que sou eu? Você está com áudio, eu acho que era o seu. Bom, deixa eu falar um recadinho para vocês, a nossa próxima live, quarta-feira vai ter live, vai ser às oito horas, hoje foi oito e meia por conta do horário do trabalho do Fábio, mas na próxima quarta-feira vai ser às oito horas, no horário local, quem tiver no horário de verão é nove horas à noite, aliás, quando acaba esse horário de verão, gente, eu não aguento mais. Não sei. E a próxima live da gente que vai vir como convidada vai ser a minha cunhada, Vanessa, e a gente vai conversar, bater um papo aqui sobre literatura cristã, do que a gente tem no mercado, do que está em falta, como que é esse mercado, enfim, para esse público que é tão grande e ao mesmo tempo falta tanta coisa nesse sentido. E, Mila, chegou a hora que você mais gosta, a hora do Jabá. Então, chegar a bater a felicidade, se eu não chega assim, plena. O Jabá nosso de cada dia, passar lá no meu News e canalzinho, amar dos livros, como diria o Max, que não está assistindo aqui hoje, amar dos livros, enfim. Tem o Se Oriente, que a Thay faz parte, que é um canal coletivo aí, com os amiguinhos, que a gente fala de coisinhas bonitinhas, fofinhas, animadazinhas, nada do Japãozinho, maravilhas. Delicinhas, kawaiizinhas. K-popinho, kawaiizinho, coisa bem fofinha. Tá bom, vocês já me convenceram, você é chato com o cacete, tá no meu contrato, falar do Bia Zombie, que é o canal aí de terror, com o João, com a Cláudia, que eu já falei milhão de vezes, que a gente está parado, mas a gente está voltando em breve, então a gente está fazendo o Jabá, para vocês lá se inscreverem, conhecerem os livros que já tem. A gente faz uns vídeos falando sobre alguns fatos reais, a gente pega aí os filmes, conta sobre os fatos reais, fala sobre serial killers e afins, a Cláudia é psicopata, ela gosta desse tipo de coisa. E... Cláudia? Poxa o Jabá, ela não está vivendo hoje, é triste, essas pessoas, vem adocando a gente. E são mais dois Jabazinhos, o Alicitação Nuggets, que tem vídeos todos os sábados, que nós somos deliciosos, deveriam ir lá conhecer, e não está no meu contrato, mas eu vou falar do CPI da pizza, porque eu gosto do Max, e ele usa a minha imagem lá, sem autorização, para ele ficar rico, para poder processar. Mas que é só. Fábio, deixa eu lhe contar, se você ainda não viu, se você ainda não sabe, foi lançado um desafio aqui no canal, para mim e para a Milena. Não, isso não existe, isso é conversa, além do Urbana. Qual é, Fábio? Além do Urbana. A dança, não é que vocês vão dançar, não sei o quê? Isso, a dança Zumba. Não está no meu contrato. Zumba, Zumba. Então, gente, a hashtag para vocês, vamos lá compartilhar com os amiguinhos, chamar o pessoal para se inscrever no canal, que quando chegar a 2 mil inscritos, eu e a Milena faremos um vídeo dançando Zumba para vocês. E tem a hashtag, né, Thaisa e Mila dança Zumba. Então, usem sem moderação essa hashtag, e vamos chegar aos 2 mil para a gente fazer esse vídeo por aqui. Vai chegar logo. Eu sou um ser das trevas, moldada na rejeição, eu não danço, isso não faz parte, minhas pernas não servem para isso. Pode ser um ser das trevas dançando Zumba, porque eu também não danço, eu detesto isso, mas eu vou dançar. É isso que é... O engraçado, o legal do desafio é a gente tentar cumprir, né, coisas que a gente não faz normalmente. Mas, enfim, eu quero agradecer muito a sua presença, Fábio, a presença da Mila e de todo mundo que assistiu a live hoje. Gostei bastante da nossa entrevista, da nossa conversa, bate-papo. A Tati, né, fez umas pequenas participações aqui, sem vocês perceberem. Mas, enfim... Fui aqui, né? Quero convidar vocês, e quem não está inscrito ainda no canal, para se inscrever, vai nesse botãozinho inscrever-se que tem aí embaixo do vídeo, se inscreve, aperta nesse sininho que tem aí, para vocês receberem as notificações. Toda quarta-feira, a gente está aqui com essa live, trazendo convidados especiais para vocês, e eu adianto para vocês que o mês de fevereiro também está, ó... Já está fechadinho aqui as nossas lives, e vocês vão gostar bastante do que vai vir por aí. E o que mais eu ia falar, que agora eu esqueci. E acho que é isso. Quero agradecer a vocês, e vou deixar uma frase. Deixa eu abrir aqui a minha agendinha. Deixar uma frase para vocês pensarem, essa semana. Ah, e toda terça e toda quinta tem vídeo aqui no canal. Não tem horário certo, né, gente? Porque às vezes eu não consigo programar o vídeo antes, então na hora que eu consigo editar, o vídeo sai. Mas toda terça e toda quinta, de certeza tem vídeo aqui. E eu quero falar para vocês o seguinte. Só o silêncio pode conter a sabedoria, quando a vida está em risco. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros de nossas vidas. ferimos quem mais amamos. Por isso, o silêncio é a oração dos sábios. Quem falou isso foi Augusto Cury. E beijocas, pessoal, para vocês. Até quarta-feira. Oi, oi. O que é o negócio? Oi. Desculpa. Diga. É bolacha. Tchau. É biscoito. Beijo, pessoal. Biscoito. Tchau. Tchau.